A Colombina A folia não é pra qualquer Burucutum, senta lá, vem tacar Se a diferença desmancha-se já Nesta chula de amor Que seduz a qualquer E predomina o riz ideal da mulher Nesta chula de amor Que seduz a qualquer E predomina o riz ideal da mulher Burucutum, estudando o que der Gozar a folia não é pra qualquer Burucutum, senta lá, vem tacar Se a diferença desmancha-se já Nesta chula de amor Que seduz a qualquer E predomina o riz ideal da mulher Burucutum, estudando o que der Gozar a folia não é pra qualquer Burucutum, senta lá, vem tacar Se a diferença desmancha-se já